Fala galera, aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizado, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, como hoje é quinta-feira, hoje de manhã foi lançado o Desafios da sétima semana dessa temporada, que, no caso, é a primeira semana de Desafios da Sky. Então, na próxima quinta-feira já vai ser liberado o estilo sombra e espectro dessa esquina, dessa gente aí do passe de batalha. E, como os desafios foram liberados hoje, também lançou a nova cutscene da Sky, que não foi diferente das outras cutscenes. Essa aqui também ficou muito sensacional, olhem só esse pequeno vídeo aí. Na moralzinha, manos, eu achei essa cutscene a mais engraçada de todas. A Sky e o Meowth estavam jogando Genga, o Meowth acabou perdendo, né, tadinho dele, ele ficou todo irritado. Mas eu fiquei com a impressão que eles focaram mais até no Meowth do que na própria Sky, tá ligado? De qualquer forma, um outro, né, pequeno vídeo muito bem feito novamente. Aí, pela Epic Games, deixa nos comentários se você gostou também dessa cutscene ou não. E aproveitando aqui, ainda falando desse assunto, é que todo mundo sabe que ainda falta ser liberado a cutscene do último agente desse passe de batalha, que é o Midas, que vai ser liberado na nona semana dessa temporada, daqui exatamente duas semanas. Mas uma coisa muito interessante é que já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo pelo Licker Inside Battle Bus, o desenvolvimento dessa cutscene do Midas, que vai ser lançada, como eu falei, daqui somente duas semanas. Mas como eu acabei de falar, essa cutscene não foi totalmente finalizada por partes da Epic Games, por isso ele acabou vazando somente os movimentos do Midas nesse pequeno vídeo de introdução dele. Não foi vazado a aparência do quarto do Midas e nem a música da cutscene dele, de qualquer forma, um vazamento bem da hora pra mostrar pra vocês, olhem só essa animação aí do Midas. Como deu pra ver, a cutscene do Midas vai mostrar ele caminhando pelo seu quarto, e ele transformando o capacete do Cavaleiro Negro em ouro, já que todo mundo sabe que o Midas tem o poder aí do toque dourado. Só que como eu falei antes, essa cutscene do Midas não foi ainda totalmente finalizada pela Epic Games, pode ser, né, que até o lançamento desse pequeno vídeo, eles vão alterar algumas coisas, mesmo assim, achei um vazamento bem interessante pra ser mostrado aqui nesse vídeo. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Deadpool. Todo mundo sabe que a skin do Deadpool finalmente vai ser lançada no jogo amanhã de manhã, pra alegria, né, de toda a comunidade. E uma coisa muito da hora é o que foi postada hoje lá no Twitter oficial do Deadpool, isso mesmo. Olhem só esse post aqui. Começando amanhã, eu vou arrasar na minha festa. Vai ter música, tacos e também vários Deadpool. Confia em mim, você não vai querer perder. Aí na imagem tem o Yacht aí, o local do Meowst, todo decorado aí com coisas do Deadpool. E como eu já falei no canal, o Deadpool, né, vai dominar o Yacht do Meowst, ou seja, vai ser um local, né, modificado no mapa amanhã. Por isso, amanhã, quando vocês entrarem no jogo, né, todo mundo é bom cair lá no Yacht, pra ver se de fato a festa aí do Deadpool vai tá boa ou não. E, manos, uma coisa muito interessante é sobre o Meowst. Tipo assim, o Deadpool, né, vai chegar no Yacht, que é o local do Meowst. E o que vai acontecer com ele? Será que o Meowst vai se unir ao Deadpool, ele e o Deadpool, né, vão estar ao mesmo tempo dentro do Yacht, ou será que o Deadpool vai chegar chutando o Meowst de lá? Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o Meowst, mas uma coisa muito interessante é essa teoria enviada lá no Twitter pelo Enzo. Olhem só o que ele escreveu aqui pra mim. Vagab, estava vendo teu vídeo falando que o Deadpool ia ficar no Yacht, e também me perguntei sobre o Meowst. Daí vi essas coisas novas em Fontes Salgadas. Uma caixa de Correio Espectro. Essa caixa, na verdade, né, já está no jogo há um bom tempo, não significa nada, mas as outras coisas que ele comentou aqui, de fato, são muito interessantes. Um carro que dá a impressão de mudança, uma caixa, uma corda pros exercícios, e uma cadeira de ouro. Então, será que o Meowst vai se mudar junto com o Midas pra Fontes Salgadas na Casa Azul? Manos, essa teoria sim faz um certo sentido. Por quê? Porque, se vocês não sabem, já tem um tempo, né, que tem rolando uma pequena história, né, dentro do mapa, a respeito da cadeira dourada do Midas. No começo da temporada, a cadeira do Midas era encontrada na sala de reunião lá na agência, só que logo depois, ela sumiu de lá. Ela foi encontrada depois num arbusto próximo à agência, depois foi encontrada numa canoa, e por último, ela foi encontrada dentro de uma caçamba de uma pequena camionete. E na última atualização massiva da versão 12.30, essa mesma camionete que pegou a cadeira dourada do Midas se encontra na frente dessa casa azul em Fontes Salgadas. E você pode encontrar a cadeira do Midas num quarto dentro da casa, como dá pra ver aí no vídeo de fundo. Tudo dá a entender que alguém roubou a cadeira do Midas, correto? Só que uma coisa interessante é que dentro dessa casa, você também pode encontrar uma corda, que lembra demais, né, os exercícios aí do Meowst, e também uma caixa de papelão, né, que também faz referência a um gato, né? Ou seja, será que o Midas, na verdade, ele não foi roubado, ele se transferiu pra essa casa em Fontes Salgadas, junto com o Meowst? Bom, é uma teoria que pode sim fazer um certo sentido, mas ao mesmo tempo, também não faz sentido. Já que eu não vejo motivo do Midas sair da agência pra ir pra Fontes Salgadas, tá ligado? Só se ele quis arranjar somente uma casa pro Meowst, já que o Meowst amanhã, pelo jeito, vai ser totalmente dominado pelo Deadpool, é uma teoria que pode fazer sentido também, de qualquer forma, e eu achei um assunto bem bacana pra trazer aqui nesse vídeo. Por isso, comenta aí a sua opinião sobre essa pequena história no jogo, se você acha mesmo que o Midas se mudou pra Fontes Salgadas, junto com o Meowst, já que os dois são grandes amigos, ou será que o Midas só foi arranjar uma nova casa pro Meowst? Ou até mesmo, será que o Midas, de fato, foi roubado por alguém? Alguém roubou sua cadeira dourada? Eu acredito um pouco mais na teoria de que o Midas foi roubado, tá ligado? Pra mim, pelo menos, faz um pouco mais de sentido, de qualquer forma, né, são apenas teorias, nenhuma delas é 100% confirmada, mas eu acho sempre bacana trazer teorias no canal pra gente discutir, né, sobre o assunto e segredos da história do jogo nessa temporada. E bom, manos, agora que eu falei sobre o Deadpool, eu quero falar sobre o telão de bobinas treiçoeiras. Como eu comentei no vídeo de ontem, desde a atualização dessa semana, da versão 12.30, de vez em quando, nas partidas, alguns jogadores estão relatando que o telão de bobinas está com aquela imagem da lhama pulando com várias cores, tá ligado? Que como eu já comentei no canal também, é um teste de áudio e vídeo, que a Epic Games faz de vez em quando no mapa, geralmente indicando um futuro evento ao vivo. E tem muita gente comentando que, na verdade, vai ser colocado nesse telão de bobinas, super em breve, o trailer do Deadpool. Tipo assim, todo mundo tá ligado que as últimas skins, pacotes lançados, sempre tem algum trailer feito pela Epic Games. Então, quem sabe, o Deadpool, né, possivelmente, na verdade, vai ter um trailer também. Então, tem muita gente comentando que o trailer do Deadpool, né, vai passar no próprio mapa, aí no telão de bobinas treiçoeiras. É uma teoria, né, que faz um certo sentido, só que, claro, nada confirmado também, ok? E, rapaziada, todo mundo deve saber, já que todos os jogos de tiro que existem praticamente sofrem com hacks. E o Fortnite, é claro, também não escapa disso. Tem muitos hacks dentro do jogo. E um dos hacks mais conhecidos é o Einbot, que é o hack, né, que quando você dá um tiro no oponente, sempre é um headshot. Só que, tipo assim, uma coisa bem engraçada e interessante é que, pelo jeito, a própria Epic Games colocou um hack dentro do jogo, que é com os capangas. Todo mundo sabe que os capangas foram lançados nessa temporada e você encontra os capangas nas bases espectro e também nas bases sombra. E os capangas, né, sempre atiram em você caso você não esteja disfarçado. Só que eles não atiram, né, com muita precisão, geralmente eles erram, você consegue matar eles facilmente, ou seja, geralmente eles não são um problema durante a partida. Só que, de vez em quando, você pode encontrar algum capanga que tá de embote. Eu não tô zoando. Esse clipe foi retirado da live do Ninja e ele tava, né, lá na sua partida na agência onde tem os capangas espectro e ele foi fugir de Jump e o capanga simplesmente humilhou o Ninja como dá pra ver agora nesse vídeo aí. Olhem só. Como deu pra ver, mano, o capanga praticamente não errou um tiro no Ninja, estraçalhou o Ninja no ar, coitado, né? Então, tipo assim, se você tá numa partida num lugar que tem a capanga, é bom você matar eles, né, enquanto eles estão distraídos, porque matar capanga é muito fácil. Mas caso você tenta fugir no Jump, né, como aconteceu com o Ninja nesse clipe, e o capanga do lado avistar você, ele pode humilhar você como foi no caso do vídeo de qualquer forma, um vídeo bem engraçado que eu queria mostrar para vocês aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Qual que é a sua teoria sobre a cadeira dourada do Midas que agora se encontra numa casa azul lá de fontes salgadas. E também se você gostou da cutscene da Sky que foi liberada hoje no jogo e também para você ficar esperto, né, com os capangas porque como mostrei numa cena da live do Ninja, os capangas podem ser mortais de vez em quando. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades e também aquele seu amigo, né, que gosta muito da skin do Midas para ele já ficar sabendo do vazamento da cutscene dele que vai ser liberada somente daqui duas semanas. Mas como mostrei no vídeo a cutscene não foi totalmente finalizada pela Epic Games mesmo assim, uma parada bem bacana, né? Então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! e eu fui! e eu fui!